MÚSICA 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 Portugal do Oeste, quantas viventes fizeram na cidade? Espanada, bala, freio, greste, só o teu corpo lhe dá identidade Privilécio é ser a mãe da barcata, não tem mais esta contradição Tás-te vir à terra exalta, senão me vês em tua posição Mas vai-te logo fel, se vês que há a minha pele, também dói essa lição A tempestade já vem longe, foi capricho meu Amores que estou levando Quando a ti, quando o teu mostra E sem te dar respostas, logo vinga tudo igual MÚSICA 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 MÚSICA